Um estudo que durou quase 20 anos acompanhou moradores de São Paulo e concluiu que as doenças típicas da velhice estão agora chegando mais cedo, Roberta, para os chamados novos idosos. Então esse grupo, as pessoas que tem de 60 e 64 anos, entre 60 e 64 anos, o Fala Brasil mostra agora o que pode ser feito para justamente reverter esses números. Os movimentos já não são os mesmos. Os passos são mais lentos, mais limitados. E os desafios que deveriam chegar ao longo da velhice simplesmente aceleram. Mas o que faz doenças crônicas atingirem uma população que mal acabou de entrar na terceira idade? Essa foi a pergunta que desafiou especialistas. Um simples movimento como esse para guardar as coisas no armário virou um tormento na vida de Janete. Eu sinto muito dor nas costas, né? E dor nas pernas também, por causa da hérnia de disco que eu tenho. Aos 69 anos, ela tem dores nas articulações, além de doenças crônicas, diabetes e pressão alta. Os remédios já viraram parte da rotina. Vou andando com a minha amiga aí, a gente vai conversando, meia hora andando, me andando, conversando para lá, para cá e melhora. Dona Janete faz parte de uma geração que está sentindo antes o peso da idade. É o que mostra a recente pesquisa feita pela Universidade de São Paulo em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde. O estudo é feito há cerca de 18 anos e a descoberta foi a seguinte, 20% dos novos idosos, ou seja, de 60 a 64 anos, estão envelhecendo mais depressa. Houve um aumento nas doenças crônicas. Essa faixa etária também está com mais limitações. A pesquisa mostra que entre as tarefas do dia a dia, a mais difícil para os idosos é a de se vestir. 21% têm dificuldades. Em seguida, está a tarefa de levantar ou sentar sozinho. 14,5% precisam de ajuda ou apoio para os movimentos. Outras atividades, como limpar a casa e pegar o transporte público, estão entre as mais difíceis para a terceira idade. A explicação pode ser dada com uma volta ao passado, mais exatamente na década de 60, conhecida como Anos Rebeldes. Eram tempos onde o cigarro era visto com glamour e hábitos que não eram saudáveis faziam parte da cultura. É o que explica a coordenadora do estudo. Nasceram, foram criadas dentro de um contexto que hoje nós achamos que não é adequado. Então, elas cresceram dentro de um contexto em que se estimulava o tabagismo, em que o consumo de álcool também era uma coisa estimulada. A atividade física não era, como hoje é, altamente incentivada. Isso não fazia parte de uma cultura saudável. E para quem está preocupado em chegar saudável na terceira idade, algumas dicas podem ajudar. Entre elas, deixar para lá o sedentarismo e, acima de tudo, investir nas amizades e nas relações pessoais. O que faz a total diferença para você chegar aos 100 anos, vai chegar à sua velhice mais longeva, bem, é, mantenha o seu contato com a sociedade. Eu vou, se eu tiver que dançar, eu danço, eu brinco, que nem quando tem aniversário e tudo, eu não fico paradona lá. Eu fico brincando, pensando, o que eu gosto de fazer. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.